Nesse vídeo você vai aprender nada mais nada menos do que como importar diretamente uma base de dados que está no OneDrive para o Power BI. Além disso, eu vou te explicar o porquê que isso é tão fantástico. Eu sou colega do nascimento, especialista nessa ferramenta Power BI, uma ferramenta que você pode aprender que é criar dashboards incríveis como esse daqui. E se você quer aprender, basta você inscrever-se no canal, curtir o conteúdo, comentar e compartilhar esse vídeo com outras pessoas. Assim você ajuda demais esse canal a crescer e nos motiva a trazer mais conteúdos de forma gratuita para você aprender aqui pelo YouTube. Esse daí é muito legal, você aprende ali inclusive nos nossos cursos, bem bacana mesmo, bem legal. E aí o seguinte, hoje a base de dados dele é uma base de Excel que está aqui nessa pasta, está na pasta em downloads do meu computador e o nome do arquivo é base de vendas. Até aí tudo ok, sem problema nenhum. O problema é, e se alguém apagar esse arquivo? Se não sou só eu que mexo nesse computador e alguém apagar? E se esse computador é pane, o que é que vai acontecer? E se esse arquivo corromper, meu Deus, o que é que acontece? Perguntas que não querem calar. Então, o seguinte, se acontecer tudo isso, na verdade, você se lascou. Perdão, mas é isso mesmo, tá? É, já era, já era, você teve um trabalho novo para recuperar. A maioria das vezes você não consegue recuperar, mesmo que você tenha softwares aí dizendo, ah, a gente recupera, pode recuperar, sim, pode, mas é muito difícil, essa é a verdade, tá? Ah, a gente tem poucos softwares que realmente entregam isso, a maioria não entrega. Mas enfim, isso é uma outra questão. Então, o que que eu vou fazer? Eu vou fazer o seguinte, cara, eu pego essa base de dados, vou colocar no OneDrive, de lá eu consigo trazer pra cá, e aí tá tudo certo. Por quê? Se o meu computador der pane, não tem problema, vai estar no OneDrive, eu posso acessar de qualquer computador, são duas vantagens somente, mas entre outras que podem ter, tá? E aí vamos lá, como é que a gente faz isso? Não é simplesmente pegar o link que tá aqui pra cá, você precisa fazer um ajuste. E é isso que eu vou te mostrar nesse vídeo. Olha só, o que que você vai fazer? Você vai pegar o arquivo e você vai jogar no OneDrive. Eu já tenho o meu OneDrive com uma pasta chamada fonte de dados que eu criei, e eu vou simplesmente pegar esse arquivo e jogar aqui dentro do OneDrive, olha só. Jogar o arquivo aqui dentro e aguardar ele carregar. Muito bem, o seu arquivo carregou. Agora, olha só, você vai fazer o seguinte, você não vai clicar aqui e pedir pra compartilhar. Não é compartilhando que ele vai gerar um link, e esse link de compartilhamento, ele serve pra você compartilhar isso com outras pessoas, e poder usar com outra pessoa, pra que ela possa se juntar juntamente com você. Isso aí é válido. Olha só, se você copiar um link, ele gera um link, eu posso colar esse link aqui. Olha só. Não é isso, não é isso, calma, não é isso que eu vou fazer. Esquece, não é isso. Você vai clicar, na verdade, aqui em cima, olha só. Vê que tem o arquivo, vou marcar o arquivo. Aqui, ó, em inserir. Você sabia disso? É inserir que você vai clicar. E olha só, mas é importante saber, tem informação muito importante aqui. Mas vamos lá, calma lá, eu vou te passar a informação. Aqui você vai gerar isso aqui. Mas fica aí com essa informação, se você sair agora, você pode fazer besteira, tá? Então, você vai copiar esse link, tá? E esse aqui sim. Esse você copia. Eu vou copiar e vou trazer pro Word. Mas por que pro Word? Não, você precisa ser pro Word, tá? Pra qualquer editor de texto. Você pode ler até pro Excel, mas eu acho que vai ficar ruim. E eu vou te mostrar os ajustes que você vai ter que fazer. Mas tem uma informação, cara, que vale a pena você ficar até daqui a pouco pra entender a informação. Eu vou te passar agora, porque eu quero explicar ali na hora de fazer pra você, tá? Ó, você vai apagar isso aqui, ó. Vou até marcar pra você. Você vai apagar tudo isso. Essa parte vermelhinha que você vai apagar. Vou gerar aqui, das aspas, até essas aqui. Ótimo. Vou copiar isso aqui de novo. Porque é o seguinte. Eu vou fazer uma mudança. Eu vou mudar isso aqui, tá? Vou mudar isso aqui, vou mudar aqui. E aqui. Opa, tô mudando lá. Aqui, ó. Aqui, ó. Vou mudar aqui. E o que é que eu vou mudar? Vou mudar no seguinte. Aqui eu vou colocar download. Cuidado, tá? Pra você não errar nenhuma letra. Porque eu já errei aqui a palavra download. E aí complica bastante, tá? Aqui você vai colocar app. E aqui você vai ver de onde vem a fonte. Excel. Na mesma forma, você consegue fazer de outras formas, tá? De outras fontes. Então, esse link aqui, ele é o link que você vai copiar e colar no Power BI. Aí sim. Então, você vai ter que fazer essas mudanças. Apagar o que tem que apagar. Modificar o que tem que modificar. E sobra. Esse link você vai pegar. Só que esse link, ele é um link que gera um download, tá? Ele gera um download. Então, quando você vem aqui e você clica em gerar. Inserir, na verdade. Ele diz pra você o seguinte. Olha só que informação importante. Por isso que não pode sair no meio do vídeo, cara. Aprenda isso. Não sai no meio do vídeo. Por quê? Porque tem informação importante. Você acha que é blá, blá, blá que a gente fala? Não é. É porque você precisa fazer bem feito. E aí, você precisa saber isso aqui. Qualquer pessoa que visite o blog ou a página. No caso, aquele link da web com esse arquivo inserido. Poder vê-lo sem entrar em sua própria conta. Ou seja, muito cuidado com isso aqui. Porque se o seu concorrente pega, ele vai poder acessar. Na verdade, esse é um link de download. Se eu colar esse link aqui. Ele vai fazer o que pra mim? Ele vai fazer um download daquele arquivo. Olha só. Olha só. Ele tá baixando o arquivo. Então, cuidado com esse link não fugir das suas mãos. Porque senão já era. E ferrou, tá? Ferrou. Mas aí, feito direitinho, você pode copiar. E aí, você vai trocar as fontes. Aqui. Em página inicial, você vai clicar aqui na opção. Configurações de fontes. E vai abrir uma janelinha. Aqui é o seguinte. Você tem que ter cuidado. Por quê? Aqui você tem um arquivo. Então, fica muito fácil. Mas você pode ter vários. E aí, você tem que trocar a fonte correta. Então, você pode ter vários. Mas aqui tem um. Mais fácil, né? É espertinho. Deixa só um arquivo pra facilitar. Então, você clica aqui. Aí, você vem em alterar a fonte. Olha só. Alterar a fonte. E aí, você vai colar aquele link. No outro ambiente. Que vai aparecer aqui agora. Olha só aqui. É só você tirar esse link. Que é o caminho atual. E cola aquele próximo link. Que aí, automaticamente. Ele vai estar fazendo um download interno aqui. Como é a mesma fonte. Você não vai ter que alterar nada, né? Em termos de configuração ali. É só dar um OK. E fechar isso aqui mesmo, tá? Ele vai aparecer normalmente uma opção amarelinha. Pra você aplicar. Você aplica isso aqui. Espera carregar. E olha só. Show de bola. Feito isso. Pronto. O seu arquivo tá no on-drive. Ainda facilita muito mais a questão de... Por serem ferramentas da Microsoft. A questão de atualização automática, né? Quando você coloca as informações. Determinar um dia e horário. Pra que ele possa buscar os dados automaticamente da base. E atualizar o seu dashboard. Mas isso é assunto pra outro vídeo. Se você quiser saber como que você atualiza as atualizações. Automatiza as atualizações do Power BI. É só deixar nos comentários que a gente traz um vídeo pra você. Feito isso. Clique no link. Vem fazer nossos cursos. Tá? Tem comunidade ninja. Tem material pra você baixar e acompanhar junto com o professor. Suposte. Grupo pra você fazer network. Aulas ao vivo pra você tirar dúvidas. Muito legal. Clique no link. Vem saber mais. Eu te conto lá. Focha abraço. E até a próxima.